Música Opção não teve outra, depois de duas derrotas o ex campeão do Gerasol fez 7 a 2 no universo Aí veio o que aquela galerona estava chamando de prévia da final, por que será? Vamos ver? Crebinho vai no fundo, toca para trás, parruda ele, o gol, 1 a 0 arcal Aí meu amigo, viraram um golzinho de vantagem num jogo desse e com o Dequinha fazendo o milagre no gol E olha que o Andinho deixou na saudade, um gol feitinho, feitinho Custou, mas saiu, foi o cobre, escanteio, titõe, domina e rola para Léo, pancada no canto para empatar E levantar a patroa Deu o clima, Zé Domingos ligou logo, Deca estava voltando, ficou mesmo ali no meio do caminho 2 a 1 sulamita Tanto equilíbrio, o lance vem de onde menos se espera e ninguém esperava essa do Deca 2 a 2 de novo No mesmo minuto, Kleber, todo mundo sabe onde ele esconde, mas nem sempre o vê 3 a 2 arcal Não era para ser de outro jeito Lateral rapidez, pabra o titõe, livre assim, até eu Sulamita 3, arcal também 3 Merdo para quem jogou, é claro Mas joga sim, como não dar crédito aos técnicos? Agora, será que eles vão se encontrar mesmo lá no fim? Eu acho que nós perdemos grandes oportunidades dentro do jogo Tivemos a oportunidade no primeiro tempo de matar o jogo E futsal é isso aí, é um jogo dinâmico, onde o público compareceu Esporte Clube Girassol Está de parabéns, não tem nada de final antecipado As duas equipes são candidatas ao título, são Mas tem muita água para lá, sem dúvida nenhuma As equipes vão desempenhar um bom papel nessa segunda fase Teve chance as duas equipes, eu acho que, igual eu falei para os meninos no começo do jogo Era jogo para quem errar menos Valeu o espetáculo, acho que foi um espetáculo bonito Todo mundo esperava essa partida aí 3x3, foi uma prévia aí do que possa ser ainda vir a uma grande final, quem sabe